Salve o São Paulo Salve o São Paulo Rei da Brasileira Rei do Rio, Estado Uma grande cidade Salve o São Paulo, tradição Verão em nosso coração Os heróis modernos bandeirão Verão em sua glória Sobre aplausos Salve o São Paulo Clube das Brasileiras Preto, branco e vermelho Tradição das Brasileiras Salve o São Paulo Rei da Brasileira Rei do Rio, Estado E uma grande cidade Salve o São Paulo, tradição Verão em nosso coração Os heróis modernos bandeirão Salve o São Paulo, tradição dos heróis modernos bandeirão Salve o São Paulo, tradição dos heróis modernos bandeirão Salve-me as畫idores Fred, branco e vermelho Tradição dos heróis modernos Sardine da Brasileira Salve o São Paulo, tradição dos heróis modernos bandeirão Salve o São Paulo, tradição dos heróis negros Salve o São Paulo, tradição dos heróis modernos bandeirão Amém.